Vamos chamar! Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão! Vai por mim, vai por mim Não entre nessa de levar a vida assim Se tornar um lugar, não se dá valor E com qualquer um, você quer fazer amor Vai por mim, vai por mim Não entre nessa de levar a vida assim Se tornar um lugar, não se dá valor E com qualquer um, você quer fazer amor Sei da sua sensibilidade, da puridade sem vaidade E do quanto você é capaz Do encanto e da beleza E do bálsamo de paz que você é Foi você, mesmo quem procurou Nem sequer se lembrou Não soube conservar E assim, assim, você te coronou Um castelo de amor Não dá mais pra voar Foi você, mesmo quem procurou Nem sequer se lembrou Não soube conservar E assim, assim, você te coronou Um castelo de amor Não dá mais pra voar Sei da sua sensibilidade Sei da sua sensibilidade, da pureza sem maldade E do quanto você é capaz Do encanto e da beleza E do bálsamo de paz que você é Foi você, mesmo quem procurou Nem sequer se lembrou Não soube conservar E assim, assim, você te coronou Um castelo de amor Não dá mais pra voar Foi você, mesmo quem procurou Nem sequer se lembrou Não soube conservar E assim, você te coronou Um castelo de amor Não dá mais pra voar Lá, 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 lá. Obrigada.